E aí gente, tudo bem com vocês? Espero que sim né minha gente? Comigo tá como? Comigo tá tudo bem né gente? Pra quem não me conhece, sou quem? Sou Diamanta gente, Diamanta Aoticalapala, vou repetir mais uma vez hein, Diamanta Aoticalapala Bora pra mais um vídeo né gente? Bora, bora né? Mais um vídeo aqui na minha aldeia e bora, bora né gente? Vocês sabem que eu não gosto de ficar enrolando demais né? Bom, vocês estão vendo que ultimamente o meu cenário tá sendo diferente né? Hoje eu estou aqui na estrada onde a gente costuma ir tomar banho né? Ali no Rio Xingu Inclusive né, no vídeo de hoje eu vou falar sobre banho, tá bom gente? Não sobre, eu vou falar um pouquinho sobre banho, a distância né? Porque muitos de vocês costumam mandar mensagem pra mim perguntando Diamanta, a aldeia de vocês fica muito longe né? Do Rio Xingu E se for muito longe, por que que fica muito longe? Olha gente, vocês estão escutando? O barulho é do motor gente Alguém tá chegando da pescaria, se eu não me engano é minha irmã que tá chegando da pescaria A Stunny, entendeu? Espera rapidão gente Opa gente, eu dei um pause aí porque meu filho saiu e ele tá sem nada Bom gente, como eu tava dizendo, então eu vou falar um pouquinho e explicar pra vocês Porque tem muitos indígenas né? Que moram um pouquinho afastados do Rio E tem muitas aldeias também né? Que preferem ficar perto do Rio Que é o nosso caso tá gente? Gente, a gente não gosta muito de ficar muito longe do Rio né? Porque até pra facilitar também Imagina você vir de lá de longe andando até o Rio pra você tomar banho né? Ainda mais quando tá muito, muito quente O sol de 45 ou 46 graus né gente? Então a gente tem que ficar, morar perto do Rio então né? Então gente, então é isso que eu queria poder explicar um pouquinho pra vocês Que nem eu tava dizendo, que nem um caso aqui do Aqui, a distância da aldeia pro Rio é perto tá gente? Aqui deve ter uns 200, 200 a 300 metros? Acho que é, mais ou menos É, 200 a... É, no máximo uns 500 metros gente Da aldeia né? Até lá no Rio, tá bom gente? Então assim, hoje eu tô fazendo esse vídeo só pra me tentar explicar um pouquinho pra vocês Tá gente? Eu particularmente não gosto de ficar muito longe do Rio Eu prefiro ficar perto Porque quando fica muito quente, aí eu consigo ficar indo toda hora né? Lógico que também você não pode ficar muito perto do Rio Porque na época da chuva né? Que nessa época agora é da chuva Então, é, o Rio enche muito, enche bastante E vem, e vem aqui perto Entendeu? Então, pra você não correr risco de De você sofrer um enchente né? Então por isso que não pode ficar muito, muito perto também Tá gente? Ficam pelo menos uns 200 metros do Rio Tá? É, então é isso tá gente? Eu queria poder explicar um pouquinho pra vocês no vídeo de hoje tá? Pra vocês entenderem E quem não gostaria de morar né? Na beira de um rio né? Porque na época da seca, nosso Rio fica maravilhoso E lá em frente a minha aldeia tem praia Lá do outro lado Então fica perfeito gente, perfeito Na época da chuva não é, assim Eu não gosto muito porque tem muito bicho Acresce muita mata né? Então não é muito legal Mas na época da seca, aqui o Xingu é belíssimo tá gente? Ainda mais quando você mora bem na beira assim do Rio Xingu Que é nosso caso tá bom gente? Então é só pra mim poder explicar pra vocês tá gente? Não tem tão... Tem gente que gosta de ficar muito... Morar muito longe do Rio Tem gente que não gosta né? Que nem o nosso caso aqui A gente mora assim bem próximo do Rio tá gente? É, então é isso tá bom? Então no vídeo de hoje eu queria esclarecer essas coisas pra vocês um pouquinho Porque muitos de vocês né? Perguntam então as vezes só fazendo Tá bom gente? Esse vídeo tentando explicar pra vocês tá? Bom gente é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo dá um like, comenta E vamos compartilhar aí no mundão tá bom gente? E outra gente E outra Você que ainda não é inscrito aqui no meu canal Se inscreve já Tá bom? E ativa o sininho pra você tá por dentro de todos os meus próximos vídeos Tá bom gente? E eu vou ficando por aqui até o que? Até o próximo vídeo né gente? Tchau 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 Obrigado.